MISTÉRIOS Queridos amigos e irmãos, nestes próximos programas, quero com vocês refletir sobre os mistérios da nossa Igreja. Ao usar a palavra mistério, nós estamos falando de algo escondido, de misterioso que não se pode conhecer, pelo contrário, é nos adentrar dentro da beleza do sentido do nosso ser Igreja. Iremos aproveitar das reflexões dos santos padres, tão ricas que nos ajudam a entrever algo de muito bonito que pode nos animar na nossa caminhada. E nestes primeiros programas, vamos falar da Igreja usando o exemplo, a referência da Lua, o mistério da Lua. A Lua tem sempre exercido um fascínio muito grande, misterioso. Tem um poeta italiano, Leopardi, que diz que fazes tu, Lua no céu, diga-me, que fazes, silenciosa Lua? Assim, a Lua tem algo de intrigante ao olhar dos namorados, das festividades da Lua nova e da Lua cheia, atrai a curiosidade científica das viagens espaciais, às músicas românticas, ao luar do sertão, ao olhar questionador daquele lavrador que procura a Lua favorável para poder semear, ou aquele que olha para a Lua com aquele temor reverencial. Os nossos pescadores olham a Lua levando em conta a força das marés. A Lua se torna também o relógio dos nossos pescadores. E até o calendário próprio, que depende da Lua, que decide tudo. Afinal, a Lua é sempre uma presença constante e misteriosa na cultura, no sentimento da vida, também na reflexão dos homens. O mistério da Lua foi utilizado também pelos padres da igreja. Estas pessoas profundas, cultas das primeiras gerações cristais, que contribuíram de modo determinante, fixando o seu olhar, para descrever algo do grande mistério de Cristo e da igreja, assim como fala São Paulo na Carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 32. Os padres usaram a imagem da Lua para expressar alguns aspectos da rica e misteriosa realidade da igreja, com analogias facilmente compreensíveis pelo povo cristão, desde a pessoa mais culta até a pessoa mais simples. Vamos olhar aqui para os dois luminares, o Sol e a Lua. No comentário à narrativa da criação, se lê que no quarto dia, Deus criou os dois luminares maiores, o Sol e a Lua. A fonte da luz maior para governar o dia e a fonte de luz menor para iluminar a noite. Em grego, Helios, o Sol, eternamente resplandecente, e Selene, com fases alternas. O Sol não podia que ser imagem de Cristo vencedor. Tanto é verdade que a data da festa do Natal foi fixada de acordo com a festa do Sol invicto, quando o Sol parecia recuperar forças para retomar a sua corça no céu. A Lua não podia que ser a igreja, o luminar que, na noite deste mundo, ilumina os passos incertos do caminhante. Se o Sol brilha de luz própria, a Lua brilha de luz reflexa. A sua luz não é dela, mas lhe vem do Sol. Assim acontece com a luz da igreja, que não tem luz própria, mas pode iluminar enquanto recebe e reflete a luz de Cristo. Todo o valor da igreja consiste em refletir a luz da Palavra e da presença de Cristo. Quando os primeiros homens colocaram os pés na Lua, encontraram um amontoado de pedras, um espetáculo pouco atraente, pedras, poeira, que, ao dizer de alguns, teria tirado muito o fascínio da Lua. Na verdade, este fascínio misterioso continua. A igreja pode ser, em certos momentos, pouco atraente, pode dar a impressão de um amontoado de pedra, um espetáculo decepcionante, mas tem o valor único e insubstituível de dizer e de oferecer Cristo a sua luz, o seu esplendor. Ela não tem beleza nem esplendor que provenha dela mesma, mas toda a sua beleza vem de Cristo, que a escolheu para manter viva a sua memória, a sua presença, a sua luz, neste caminho incerto do mistério da vida. O que seria de Cristo se a sua memória ficasse fechada somente nos livros? Seria lembrado como uma das pessoas ilustres do passado, mas a sua luz não teria ficado constantemente presente às diversas gerações como aquela que vem do vivente. E o que seria de nós? A igreja pode oferecer panoramas humanos decepcionantes às vezes, mas ela reflete sempre uma luz que não é própria, uma luz que ninguém pode dar porque vem do sol da justiça. Quando o Senhor disse vós sois a luz do mundo, no discurso da montanha, queria garantir a possibilidade de iluminar as gerações futuras durante a sua ausência, mas somente na medida em que os discípulos estivessem refletindo a sua luz. A igreja não tem luz própria. Se quisesse tê-la, se apagaria, porque todo o seu valor depende de estar em relação com o Cristo Senhor, o sol que ilumina todo homem que vem a este mundo. Santo Ambrósio é um dos cantores apaixonados deste esplendoroso casal Sol e Lua, Cristo e Igreja. A igreja é a verdadeira lua. Do astro fraterno que nunca desce, recebe a lua da imortalidade e da graça. De fato, a igreja não resplandece de luz própria, mas da luz de Cristo. Recebe o seu esplendor do sol da justiça para poder dizer eu vivo, porém, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Verdadeiramente feliz tu és, o lua, porque foste digna de tanta honra. Deixamos falar ainda Santo Ambrósio. Não é pouca coisa a luz, a luz que Cristo escolheu como seu símbolo que representa a imagem da amada igreja. Justamente, a igreja assemelha a lua. Ela também resplandece em todo o mundo e iluminando as trevas do tempo presente exclama a noite está passando, aproxima-se enfim o dia. Mas, enquanto a igreja percorre as estradas do céu na noite, ela deve partilhar as penas da lua. Na alternância de luminosidade e de escuridão da lua, se dá a vivência, a história própria da igreja, perpassada por altos e baixos, que alterna momentos de esplendor e momentos escuros, momentos de visibilidade e momentos de insignificância, tempos de atração e tempos também de rejeição. Nós temos consciência como nós, igreja, tantas vezes não estamos transmitindo a luz de Cristo. vivemos, podemos dizer, numa situação de distância do evangelho, não vivemos com entusiasmo a nossa fé, nos apegamos às coisas do mundo, por isso, nós, igreja, acabamos nos apagando. e é bonito quando surgem no meio da comunidade homens e mulheres que vivem com intensidade o evangelho, a luz de Cristo volta a resplandecer e eles conseguem atrair mais irmãos para o Senhor. Que nós possamos ter esta consciência da missão que nós temos como igreja, somos como a lua, temos que nos deixar iluminar pelo sol que é o Cristo e fazer resplandecer a luz dele diante dos irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.